Quero sentir a sensação da primeira vez que te vi Explicar pro coração que se faz falta nem sempre dá Se te vejo nos melhores sonhos, tenho planos pra nós Se te vejo ouço o som dos anjos, teu rosto e tua voz Tô indo te buscar pra onde chegar, ter onde voltar Cê me deixa sem ar pra nunca faltar, motivos pra comemorar Sem compromisso, cê gosta disso, amor com o nosso é tão bom Muda esse disco, eu não corro o risco, minha melhor inspiração Tchau! 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 Tchau!